Hey! Seja bem-vindo ao meu humilde canal, meu nome é Jeff Oliver e hoje pessoal é o seguinte Vim conversar um pouquinho aqui com vocês e logo em seguida vai ter uma ótima partida que eu gravei agora há pouco Então é o seguinte, como vocês devem ter percebido, na semana de atualização tivemos um grande aumento na quantidade de vídeos do canal Foram vídeos todos os dias e eu quero agradecer que o número de visualizações de joinhas aumentaram muito Vocês foram incríveis, apoiaram muito o canal nesses últimos dias Mas como vocês devem ter percebido, desde a última quarta-feira que foi o vídeo de como jogar com o crew e como counterar ele Deu uma pequena parada, é que aconteceu o seguinte, eu fiquei um pouco doente e por conta disso minha voz ficou um pouco prejudicada Eu consegui sim jogar bem-glória, mas não estava conseguindo falar, então não deu para produzir vídeo de nenhuma forma Seja bem-glória dicas, ou ranqueada solo ou qualquer outro tipo de conteúdo Até pensei em editar um tipo de conteúdo que não precisaria da voz Porém, não ficou tão legal, acabei excluindo o vídeo e eu prezo muito por qualidade Quando algo não está 100% para mim, não vale a pena estar aqui no canal, beleza? Então só queria realmente avisar vocês do porquê dessa falta de vídeo Foram quase uma semana sem nenhum vídeo no canal, vocês sabem que eu não passo tanto tempo assim sem postar vídeos E é isso aí, quero agradecer mais uma vez todo o apoio que todos vocês da comunidade do bem-glória está dando aqui para o canal Sem vocês o canal não seria nada, o canal nem existiria, quero agradecer muito, obrigado de coração Peço que vocês deixem aqui no comentário o que vocês querem que eu faça essa semana, vamos tentar recuperar todo o tempo perdido Publicar vários vídeos e tirar dúvidas de todos, seja bem-glória dicas, seja ranqueada solo Vou fazer todas as séries do canal ao normal E hoje, quarta-feira, esse aqui é o primeiro vídeo Depois dessa pequena parada, uma semana sem fazer vídeo Então é isso, recado dado, vamos a gameplay que foi foda, cara Então é isso, valeu, abraço! Hey! Seja bem-vindo ao bem-glória, meu nome é Jeff Oliver Vocês estavam com saudade de mim? Eu sei que estava, vai! Fala que você estava com saudade Eu sei que você estava E hoje vamos jogar aqui uma partida ranqueada Porém, dessa vez não é partida ranqueada solo Será uma partida em grupo Estou com um amigo e um membro aqui da minha guilda Que é o Eu Como Amora E vamos lá tentar fazer um bom e divertido jogo aqui No canal que já estava na hora de sair vídeo aqui, cara Uma semana sem vídeo É demais, é demais Uma semana não dá, cara Tem que ser vídeo todo dia, tem que ser sim Todo dia, Oliver, todo dia Então vamos lá Já peguei aqui um suporte aqui Mas eu irei de jungle, cristal O nosso lane aqui vai com o Ringo, WP E vamos ver aqui qual será a composição do time inimigo Para poder pegar um herói de acordo com o que inimigo pegar E poder pegar, claro, um bom counter Para facilitar a nossa vitória aí Bom, pegaram ali o lance, então será um herói corpo a corpo Provavelmente E foi Pegaram o Glaive Bom, agora basta eu sinalizar aqui para o suporte escolher E eu acho que as duas melhores opções contra o Glaive nessa situação Seriam o Ren ou então o próprio Crew E... não, a cosca não É, isso aí O Ren e o Crew, então vamos lá Ele pegou o Ren, então vamos lá Estamos de volta aí Comecei aqui com apenas um item de cristal E duas pequenas poçõezinhas aqui De vida Vamos lá Olha isso, meu suporte com skin 3 do... Do fim Essa skin é maravilhosa, meu amigo É verde para todo lado E esse olho aí que tudo vê Bom, vou pegar esse minion aqui inicial Enquanto ele vai adiantando lá o segundo É... no último vídeo que eu fiz É... também farmei dessa forma aí Vocês perguntaram o porquê E é o seguinte Pegando aquele ali Eu vou conseguir obter o nível um pouco mais rápido E... Vai facilitar para quando chegar lá na loja do meio Já está com o nível um pouco mais avançado E não ficar farmando aqui Rodando apenas o nível 1 Olha, os inimigos já estão ali E vamos aqui Peguei mais um cristalzinho E é isso aí Como vocês podem ver Já estou no nível 2 Não precisei mais nada O Glaive ainda está nível 1 É agora isso aí É pressionar, cara Vamos para cima Vamos para cima Tenho que pegar Espera aí Espera aí Deixa eu me concentrar um pouco Ele correu Não volta Isso, Glaive Volta, vem Ah... E agora que eu observei Estamos enfrentando o pessoal da guilda Oh, que escape Ótimo, Glaive Foi lindo Se ele não utilizasse a primeira habilidade ali Ele teria morrido O Vox desceu aqui Agora complicou um pouquinho Nossa vida Mas nosso ringo ali Também está descendo E... Vamos lá Eu acho que dá para levar pelo menos o suporte O Glaive também Não Eu acho que é melhor não ir para cima do Glaive Estamos com pouquíssima vida E é melhor não arriscar Estamos enfrentando o pessoal aí Que eles jogam bem É o pessoal da guilda TNCI E eu tenho alguns amigos lá E é um pessoal que joga bem sim É... Então não vamos respeitar Vamos tentar botar o máximo de pressão possível E garantir essa vitória aqui Afinal, todo mundo quer vencer Não é isso? Então vamos lá pessoal Antes de tudo O vídeo já está rolando aqui Tem dois minutos Não é antes Mas porém Peço que deixe seu joinha aí Gank Aquele seu like cristal Gelado, cara Eu quero um gank De um like cristal Hoje aqui no canal Vamos bater nosso 300 joinha E eu quero agradecer a todos Que na semana passada Tivemos vídeos todos os dias E praticamente todos os vídeos Tiveram 300 joinhas E isso é muito Para vocês terem noção O maior canal de Venglory do mundo Ele tem em média Nos vídeos diários No vídeo que ele posta hoje Em 24 horas Em média 400 visualizações E muitos deles Não chega a passar de 200 Em alguns casos E nosso canal Mesmo conseguindo Pouquíssimas visualizações Por enquanto Temos um número de joinhas Incrível Isso mostra o quanto Nossa comunidade é unida E o quanto vocês acompanham E gostam desse trabalho aqui Então é isso Quero agradecer muito De coração Vocês são show de bola E peraí Que estou quase morrendo aqui Eu não posso morrer Falei muito Quase morri Bom Vou farmar aqui Tentar recuperar minha vida Com o próximo minion O... O eu como a mora Ele já sinalizou Para eu tomar cuidado E eu vou tomar Eu só não fui para a base Porque tem dois minions Aqui de recuperar a vida E eu acho que não é necessário Retornar até a base Minha garganta Não tem tanto tempo assim Que se recuperou Eu estava um pouco doente E... Mesmo assim Eu já estou julgando Muito nela Aqui nesse vídeo Eu tenho que parar de falar Para de falar, Oliver Não, não Vou parar de falar Tenho que parar de falar Oliver não para de falar Por isso Por isso que eu faço vídeo, cara Eu não consigo calar a boca Meus amigos Não conseguem ficar no meu lado Então tem uns minutos De conversa comigo Porque eu não paro de falar E não deixo eles falarem Então é por isso Que eu gravo aqui Que vocês podem ouvir Sem reclamar Afinal de contas Só eu posso falar aqui Não tem mais ninguém Na chamada Então vamos falar Então vamos para cima, Oliver Eu acho que não vai dar Para ir para cima, Oliver Não vai dar para ir para cima Os caras já tem todos Aqui na minha visão Eu vou dar uma recuada aqui Pera aí Tenho que parar de falar E me concentrar um pouquinho Mais no jogo Isso aí O Finn bateu no chão ali Matou umas 5 formigas E quase que treme o chão Para matar o inimigo Opa, o Glaive está vindo aqui sozinho Vai ser solado, meu amigo Segunda skill bem utilizada Não deu para o Glaive fugir ali Acabei finalizando E é isso Nosso primeiro abate aqui no jogo Começamos bem 4 minutos de jogo Uma finalização Não é muito Mas pelo menos ainda não morremos Isso é ótimo Vamos lá Já estou recuperando minha vida aqui E vamos pegar pela primeira vez O nosso Minion Mine Pera aí Pera aí Pera aí Isso Pessoal Quero que vocês comentem aqui embaixo Qual vídeo vocês querem ver aqui Essa semana Querem mais ranqueadas Querem ranqueadas em grupo Ranqueadas solo Venglory dicas É Venglory dicas Vocês já sabem Quem vai ter sim Essa semana Já estou pensando aqui Em várias ideias Eu li todos os comentários De vocês no vídeo De Venglory Dicas do Crude Como jogar com ele E como counterá-lo Pera aí Que eu acho que dá para pegar Esse Vox aqui Vamos tomar um cuidado Aqui para ver se dá para fazer Outro gank E o Finn puxou Mas vai acabar morrendo E faltou um pouco Ali para acabar morrendo Dá uma recuada Eu li todos os comentários Do vídeo De como jogar Com esse herói O Cru E como counterá-lo E surgiu muita dúvida De vocês E eu vou tentar Tirar essas dúvidas Nos próximos vídeos Acho que dá para pegar Da mesma forma Ótimo gank Pera aí O cara está parado Não bate Não bate Não bate Para Cara Ah cara Não era para bater Não era Não tinha necessidade Ali Era o suporte Não ia causar tanta diferença Mas tudo bem Assim como era o suporte Também não prejudicamos Tanto assim A equipe inimiga Espero que o suporte Volte logo ao jogo Sinto muito por ele ter caído Aí Peço desculpa Ao pessoal Da guia da TNCI Aí por esse pequeno Vacilo nosso E acabar Finalizando ali Eu não digo Que foi um vacilo Da equipe Porque como Estou fazendo parte Da equipe Então foi um vacilo Em grupo Eu também tenho culpa Porque eu dei Os primeiros ritmos iniciais No momento Que eu não estava Percebendo Que o aliado Tinha caído Bom Mas espero que ele volte O mais rápido possível Para não estragar o jogo E falando no capeta Voltou o satanás Aí Vamos matar esse demônio Voltou para aquele Acho Volta para o inferno Fique morto Peraí Vamos pegar essa forma Que eu estou quase morrendo O Ringo já sinalizou ali Já deu ok Estou apenas pegando Essas formas aqui Minha voz está começando A ficar um pouquinho rouca Eu acho que estou Exagerando um pouquinho Não acho que ainda Não estou pronto Para gravar vídeo Estou judiando Muito da voz Mas vamos que vamos Ela é feita para ser usada E a voz foi feita Para ser falada E vamos falar Meu gente Eu não falo nada Com nada agora Vamos aqui Eu estou quase Ponendo para o Minion Acabei Recuperando a vida 8 minutos de jogo 2 kills E o campo E o campo está minado Para caralho Está parecendo Bomba e meia Aqui Tem mina Para porra Os inimigos Aqui jogaram Fly Então provavelmente Eles estão no mato Aqui embaixo E é isso mesmo Está aqui Vamos ver aqui O que é que dá Para fazer Vamos partir para cima Segundo habilidade A habilidade Foi bem utilizada Ali No último vídeo De Ren Vocês tiveram Uma boa observação Eu estava utilizando Mesmo sabendo Como ela funciona A segunda habilidade Eu estava utilizando Da forma errada Por afobação Acabava utilizando A segunda habilidade Sem dar pelo menos Um hit Ou usar a primeira habilidade E por conta disso Ela não Mobilizava os inimigos E eu acabei lendo Os comentários de vocês Teve uns Uns 20 30 comentários Falando exatamente isso Olha velho Dá um hit primeiro Usa a primeira habilidade Para depois utilizar A segunda habilidade Para aí sim Poder mobilizar os inimigos E eu não estava fazendo isso Realmente Eu sabia Eu sei que não Não funciona Utilizando ele de primeira Assim não vai mobilizar Os inimigos Porém por afobação Acabava utilizando Então nessa partida aqui Estou consertando Esse pequeno erro Então vamos lá Todas as vezes Que utilizei aqui Consegui mobilizar os inimigos Estamos ganhando De 7 a 1 Está todos ali no mato Meu Deus do céu Vamos para cima Vamos Só vamos Isso Ótimo Consegui mobilizar o Glaive Mas ele acabou saindo ali E agora vou pegar aqui Esse ringo Ele não pode fugir Ih Puxou ali O Finn puxou E nossa Que ultimate A poucos metros ali A 3 metros de distância Pegou esbagaçando O Finn está sinalizando ali Para pegar a Goldmine Só que eu vi o Glaive entrando ali Espero que ele não tenha ido Para a base ainda E eu vou finalizá-lo É Só que não Ele simplesmente Me deixou uma mina De presente ali Nós vamos lá Pegar essa Goldmine Que nosso bot Está sofrendo Coitado Ele já está quase Sendo morto ali Pelo Gold Isso aí 300 de ouro Para a nossa equipe Ouro é o que vence o jogo Meu amigo Os inimigos estão vindo aqui Quer dizer Os adversários E Espera aí Quero comprar alguma coisa Sai do meu pé Isso aí Cumpri o Eeve Está todos ali Eu não sei se é um momento Bom de iniciar Ou se farmar Então Vamos lá Vamos farmar aqui 10 minutos de jogo 57 farms 2 kills E muito ouro Para a nossa equipe Até o momento Não perdemos torres Levamos uma torre do inimigo Capturamos a Gold Então Sem dúvidas Estamos com uma vantagem Aqui de ouro A vantagem de kill Também Já é maior Ih Meu Deus do céu Todo mundo aqui O Lance foi para cima Ali do nosso Ringo Mas não deu para fazer Muita coisa Nossa O Glaive foi para cima Com tudo agora Do Ringo Eu consegui mobilizá-lo E eu vou tentar finalizar Antes que ele finalize Infelizmente o Lance Me jogou para trás Eu deixei O nosso ADC morrer Mas vou tentar Recuperar tudo isso aí E finalizar todos os inimigos Meu Deus do céu Olha Você quase finalizou todos Mas acabou também Deixando todos fugir Utilizou a segunda habilidade De forma errada Ih Isso aí O Finn conseguiu finalizar ali O Glaive Eu não consegui Espera aí Vou morrer Meu Deus Sai daqui Você tem que dar um olé Nesses caras aí Não vai morrer O Lance vai passar por ali É melhor não avançar Ele passou mesmo Eu vi ele entrando no mato Já observei E adivinhei E adivinhei que ele iria para ali Vamos ver se eu consigo Sair daqui com vida Eu acho um pouco improvável Porque o O Lenin inimigo Deve estar vindo para aqui Parece que não E vai ser um olé mesmo Ah Olha Ele é danadinho Consegui escapar do Lance Que está correndo Desesperadamente Ali para tentar Me finalizar E ele não conseguiu Me Me alcançar ali É Bom Eu ia para a base aqui Mas Eu como moro aqui Teve uma boa visão O Ringo E Me lembrou aqui De pegar o mínimo Que recuperar a vida E com a ajuda da minha equipe Eu não precisei Voltar para a base E perder tempo Aqui no jogo Continuar formando E mantendo a nossa vantagem De ouro E de kills O campo está totalmente minado Nosso suporte está fazendo Um ótimo trabalho Tem mina Em todo lugar do jogo Ele está definitivamente Dando uma aula De como posicionar as minas Só lembrando também Já que estamos falando de mina Eu fiz um vídeo Explicando tudo Sobre todos os posicionamentos De mina Para quem tem dúvidas Sobre esse assunto Confere o vídeo Que está aparecendo Num card Nesse exato momento E o vídeo ficou bem bacana E vai ajudar esse pessoal Que está começando agora Se você é um dos novatos Aqui no Venglore Não deixe de assistir esse vídeo Corre lá Confere que vale muito a pena Mas claro Espere esse terminar Primeiro Para depois Conferir o vídeo De toda forma Estou deixando o link Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Beleza Jogaram flare ali Então estão avançando Para aquele mato Mas apenas o suporte Não O Vox está ali também Temos que tomar cuidado Não ficar junto Porque esse Vox aí Ele vai aplicar ressonância Vai ser complicado E conseguir finalizar o Vox Vamos tentar pegar esse Glaive Agora dessa vez Ele não vai fugir De forma alguma Ótima Não Caraca Não cara Não Que isso Esse Glaive aí Ele é especialista em fugir Sinceramente Ele é muito bom em fugir Ele guarda A primeira habilidade dele Apenas para fugir Ele não utilizou Nenhum momento Para finalizar Acompanhar inimigos Ele guarda para fugir Quando você acha que vai matar O infeliz Utiliza a primeira habilidade E foge Bom Esperto ele Vamos lá Vamos continuar Farmando aqui Está sendo um bom jogo Até o momento Para a nossa equipe Claro E falando No capeta Olha ele aí Não Ele deu uma recuada Ele ficou Um pouco seguro E com razão Isso aí Farmos aqui Eu vou deixar para o Ringo Vamos ver Bom Vamos dar continuidade Aqui ao Broken E conseguir ainda mais Poder de cristal Quero matar ainda mais Até o momento Finalizamos Três inimigos 15 minutos de jogo Praticamente É O Ringo perguntou Se é para pegar A Gold Mas claro Que não vai dar tempo Quando ele perguntou Faltava apenas Dez segundos Não ia dar Para pegar Essa Gold Mais Nossa Oliver Mata o Minion Oliver Porra Oliver Mata o Minion Oliver Quase que eu sou solado Ali Quase fui solado Pelo Minion Vamos lá O jogo aqui O campo de visão Da nossa Jungle Pelo menos Está ótimo Temos todas A visão do nosso Campo de jogo Aqui Temos muita mina Isso está ajudando Bastante E vamos partir Para cima Vamos partir Para cima Eles tem Minha visão Aqui agora Por conta dessa mina Que estourou no pé O suporte inimigo Também está colocando Muita mina O campo está totalmente Minado Nossa Que linda puxada Vou para cima Desse Vox Como se não houvesse amanhã Isso Consegui mobilizá-lo E vou finalizá-lo Sim Sem dúvida alguma Finalizei o Vox Nossa Se utilizar a primeira habilidade Errada Vamos tentar pegar Esse Grave Aqui Ele está vindo com tudo Para cima Dei uma pequena Recuada ali Nós vamos conseguir Finalizar E conseguimos Finalizar aqui O Grave Falta apenas o suporte Nossa O cara corre demais É o The Flash Chupa Flash Você não corre mais Que esse cara Flashzito Aprende O cara corre mais Que o Flashzito Ele tentou passar Ali no Deus E o Kill acabou Ficando ainda Para o Ringo Maravilhoso Maravilhoso Ótima jogada Esse lance Essa última TF Foi ótima Para a nossa equipe Agora falta apenas o Kraken Sem dúvida A equipe inimiga Não tem mais chance De vencer esse jogo Se eu fosse eles Se rendia Porque sinceramente Eles não tem chance Mais de virar Esse jogo aqui Apesar que eles Têm lá um Vox Então não dá Para ficar totalmente Seguro Contando Por conta Dessa vitória Aqui Porque sabem Como é o Vox Quando chega lá Nas casas Dos 15 20 minutos De jogo Ele vira um monstro E é isso aí A Kraken é nossa Já completei aqui Um Broken E peguei também Aqui Vou dar um início Aqui Numa fonte E vamos lá Vou só aguardar Aqui nossa equipe Avançar um pouco mais Para a gente poder Ir para cima E dar o GG Meu amigo GG Falta apenas Duas torres Ali dos inimigos O Kraken está solto Todos os nossos aliados Estão com vida Cheia E boa puxada Ali Do nosso suporte Eu vou para cima Pelo outro lado Vou tentar fazer Alguma coisa aqui Estou indo para cima O Glaive está junto Mas vai ser solado Ele não acabou conseguindo O meu roubo de vida ali E minha recuperação de vida Foi enorme Ele acabou recuando ali Para não ser finalizado E eu acabei finalizando O suporte deles E agora meu amigo As torres serão Castigadas Sem dúvida Sem dúvida alguma Vamos para cima Minha garganta Não está conseguindo mais Acompanhar esse jogo Meu amigo Está complicado Isso aqui Está complicado Vamos lá E é só um jogo E estou assim Imagine narrar um campeonato Como o nosso querido Aluhandri faz Falando em campeonato Está chegando Vem glória E master Escreva suas equipes E na verdade Eu acho que as inscrições Já estão suspensas O último dia É hoje Na verdade Você tem até 12 horas da noite Para inscrever a sua equipe Até o momento São mais de 400 equipes Inscritas São apenas 60 vagas Então Só as melhores Serão Irão participar Desse grande campeonato Esse foi o jogo Conseguimos vencer Aqui a equipe TNCI Sem muita dificuldade Que tivemos aqui Bons counters Essas foram as builds Utilizadas nesse jogo Se vocês quiserem É só tirar print aí E tentar fazer Em seus jogos Acabei não morrendo Quero agradecer a todos Que participaram desse vídeo E a vocês aí Que estão assistindo o vídeo Nesse momento Então é isso Valeu Falou E tchau Hey Curtiu o vídeo? Então ganque seu like E inscreva-se no canal Estou deixando esses dois vídeos Para você continuar assistindo Até a próxima Tchau